Ai, eu tenho que espionar a mulher Hulk Isso tá me dando som Nessa plantação aqui que eu tenho Eu estou colhendo tudo Pronto, vai coletindo aqui Agora do outro lado Eu sou o Sonic.exe Musculoso, ai meu Deus Eu tenho que me esconder dela, ela não pode me ver Eu fui enviado Pelo Robotnik para fazer uma missão Calma, calma, calma Ela não pode me ver aqui Nossa, ela deve estar achando que as uvas azuis são eu Ai, que dozeira Não, não é pelo buraco não Calma, calma, calma Pronto, agora eu deixei o outro lado Pegar aqui que são as secretas Deixa eu correr dela Você não pode me perceber Tem um carro aqui, que estranho Vou passar por cima Ela tá pegando a carga Ela vai botar dentro da van E deve ir para casa Eu tenho que descobrir o que ela faz em casa E se ela capturou o bebê Sonic Aqui, vai, vai, vai Pronto Ai, deixa eu ligar aqui a frente Ai, meu Deus do céu Eu sou muito burra Agora eu vou seguir aqui Eu vou pisar no acelerador Ai, perdi no freio sem querer Agora eu vou pra casa Ai, caramba, tá Agora eu vou espionar ela Até ela chegar em casa Uou, olha como ela vai Ai, sei a frente de nós Ai, tá caindo Ai, diz que apontou essa porra carinha Ai, meu Deus, abriu até a portinha atrás Eu vou por aqui por baixo mesmo Porque eu moro no sertão do Acre Caramba, ela mora no sertão do Acre Será que ela consegue se alimentar e beber água? Aqui, deixa eu dar uma olhadinha Caramba, isso Vamos atravessando aqui Nossa, o Acre tem um monte de rios de água doces deliciosos Ai, meu Deus, como que eu vou atravessar aqui? Ai, eu tô sem saber Eu já sei o que eu vou fazer Ai, deixa eu ir de ladinho aqui Não cai coisa, não cai Aqui Eu vou fazer um monte de coisas aqui Pra eu poder atravessar Porque eu sou mágica, né? Ai, caramba Atravesei, atravesei o rio Nossa Agora eu vou ter que atravessar por cima desses carros aqui Ai, ai, meu Deus Olha lá o que ela tá fazendo Ai, deixa eu ver Aqui, deixa eu ver se eu consigo Ai, meu Deus O carro tá caindo Ai, consegui Pronto, fiz o bug do rio e consegui Agora eu vou pra casa Caramba, a mulher Hulk fez um glitch E ela está levando a carga pra casa dela Será que o Sonic.exe musculoso Vai conseguir descobrir o que ela anda guardando dentro de casa? Bora ficar no vídeo até o final Pra conferir essa história Mas eu tô achando super divertida Ai, ai Tá, deixa eu seguir ela Ela já deve estar chegando em casa Não é possível Beleza Ai, ela está chegando Ela deve estar chegando Agora é só chegar na frente de casa E apertar no freio Porque o portão é lento Deixa eu apertar Apertar no freio Ai, meu Deus do céu Meu Deus Eu tenho uma séria dificuldade Meu pé tem Ai, lepra Pronto Melhor eu estacionar aqui Agora eu vou pegar aqui atrás A maletinha das coisas Que eu tenho que colocar pra aquele bebê nojento comer Cacilda Ela está com algum bebê mesmo Pronto Aqui agora aquele bebê vai se alimentar De frutinhas do Acre Tomara que ela não esteja enjoada E com vontade de cagar E eu não quero ver ela cagando Senão ela pode esquecer Eu acho que vou beber água nessa piscina aqui Ela bebeu água na piscina? Hum, que água gostosa Acho que eu vou ter que beber com um faships Aqui, ó Hã? Tem que beber água na piscina Haha Essa água aqui Um monte de libê Elas pousaram aqui E eu adoro fazer isso pra peidar E cagar Meu Deus Ela gosta de peidar e cagar de propósito Cadê ela? Aqui, aqui Deixa eu ver Plim, 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 plim Plim, plim, plim Plim, plim, plim Plim, plim Plim, plim Plim Caramba, ela botou a sinha Eu tenho que entrar antes que feche Hã? Pah Ai, eu esqueci Ah Não, não vi nada Pronto Agora Ah Peraí Eu tive um insight aqui Acho que eu vou ter que voltar pra trás Haha Ela não pode me ver Ela não pode me ver Ai, já botei um insight Pronto Um insight tomado Eu vou voltar Nossa, ela achou que eu era no tapete Pronto, deixa ela ir O bebê está aqui Mãe, papai, papai, papai Socorro Calma, filho, papai vai te tirar daí Não, não, papai Papai, não, papai, por favor Me ajuda, tira daqui Ela está voltando no bolinho da porta Calma O tapete escorregou Como assim esse tapete escorregou Dali Eu só vou acabar com esse bebê De uma vez por todas Vou ter que liberar o bebê O que é isso daqui Foge, bebê, foge, foge Beleza, vou subir Vou subir e vou me esconder no banheiro Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ela não pode me descobrir Quando ela levantar Mas pelo menos eu liberei meu filho Ele vai ficar livre Depois que ele levantar Do desmaio Caramba, que doideira Esse bebê está sendo super engraçado Parece que é mulher ruim E é super cega Tá, aqui Melhor eu me esconder Me esconder aqui no banheiro Dentro dessa banheira Ótimo Ai, beleza Nossa Estou bem escondido aqui embaixo A sorte é de Sonic Que eu consigo respirar Embaixo d'água Nossa Acordei Quem fez isso comigo Ela está aqui Ela está aqui Meu Deus do céu Aquele tapete está aqui Ninho Ai, minha barriga Ai, minha barriga Acho que eu vou cagar Minha jacuzzi mesmo Vai ser na jacuzzi Que eu vou dar uma cagada Não, não Pelo amor de Deus Não, não No banheiro Na privada Na privada Tá saindo cocô preto de lado Olha, cara Ai, pronto Aliviada Agora eu vou tomar meu banho Aqui é o seu banho Sua filha da mãe Você cagou na minha cabeça Literalmente Eu não acabei de mim Toma aqui Sua pedora Cagou Vai tomar o Activia Vai tomar o Epoclera Vai tomar o Emo Libera o meu filho Libera agora o meu filho Ai, eu vou liberar nada Não, seu otário Vai queimar no fogo do inferno Foda Não, o peito dela O cocô dela está extraindo Meu poder de musculoso Uou Ai, caramba Eu virei um Sonic bosta Cadê meu filho Cadê meu filho Filho, está tudo bem Filho, calme Acalme-se Ai, a mulher Hulk Conseguiu curar Cala a boca, desgraçado A mulher Hulk Conseguiu curar o papai Com o seu super cocô Mas foi super nojento E constrangedor Eu ver aquela cena Ai, cala a boca Moleque Caramba, é melhor Essa praga preso Ai, é melhor eu fugir daqui Eu não acredito que eu vi A mulher Hulk Cagão dela Cagou na minha Na minha cabeça Sai daqui Fecho chato Ai, que moleque enjoado Ai, sai daqui Fecho chato Vou pegar esse toy que eu vou matar ele Volta, volta, volta Volta, papito Volta, papito Olha a boca Sai daqui, moleque O papai vai comprar cigarros E já volta É, galera Parece que nem o próprio pai Estava aguentando esse bebê Eu acho que a mulher Hulk Se livrou Eu espero que vocês tenham curtido Até a próxima brincadeira Valeu, falou e tchau